O leite e seus derivados crus, requeijão, iogurte, queijos, coalhadas, contém a proteína caseína, que é o fator de maior inflamação das mucosas humanas hoje. Como o excremento mamário da vaca, dito sangue branco, é um excelente meio de cultura para germes diversos. Desde 2013, não considerado mais parte de uma dieta saudável. Doutora, você pode enumerar quais são os problemas que o leite traz para o nosso organismo? São tantos os problemas, porque não tem onde fugir. Da proteína caseína inflamatória, ela também é uma lactose, é um açúcar. Então, para aqueles que querem emagrecer, leite é uma péssima orientação. As nutricionistas indicam comer queijo branco, mas isso não é bom. Gente, o queijo branco, ele parece que ele tem pouca caloria, ele parece que ele é ingênuo, mas ele é péssimo, né? Em termos de contaminação, de quantidade de bicho, de vermes, de germes, de micróbios ruins, ele é o top número um, porque normalmente o leite, o queijo branco, ele não é confeccionado, ele não é feito com leite de alta qualidade, de pasteurização, de morte de bicho. Então, por isso que ele tem tantos nutrientes bons. Mas em termos de corpo e para a nossa imunidade intestinal, porque imunidade, 80% da imunidade, só lembrando, é intestinal. Então, toda vez que você consome o queijo branco e o requeijão, são os dois principais fatores de contaminação, você destrói, você ataca essa mucosa intestinal, destruindo, diminuindo a sua defesa. Outra coisa que acabam recomendando bastante para perda de peso é o leite desnatado. É, como se a gordura fosse o pior dos fatores, né? A única coisa que eu, Katia, consumo dos leites derivados é a manteiga. A manteiga, como o corpo é sábio, a gordura... Manteiga a gente come pouquinho, né? Uma bolachinha com uma fina camada. Agora, quando você come requeijão, não. Você coloca uma espessa camada. Mas, voltando, a gordura, ela não é bem quista pelas bactérias, pelos bichos. Então, o mais inocente do leite é a manteiga. Em 1995, a Monsanto, ela conseguiu liberar no mercado um hormônio chamado somatrotopina bovina recombinada. Nome comercial Pozilac, que, injetado na vaca, fez com que a vaca passasse de 3 litros de leite por dia para 70 litros de leite por dia. Por isso que nós temos uma abundância muito grande de leite derivados no nosso consumo. 70 litros de leite por dia, como que isso é possível? Ele é possível graças à descoberta desse hormônio, que não é considerado hormônio quando detectado. Mas, ele é um hormônio, um hormônio de crescimento que, perante todos os casos, todas as estatísticas verdadeiras, foi demonstrado que o leite está intimamente, primariamente ligado ao câncer de ovário, ao câncer de mama e ao câncer de próstata. Ovário e próstata como chefe número um. Por isso que, a partir do momento que você evidencia cientificamente, você não tem mais como deixar algo tão berrante numa pirâmide alimentar. Não existe mais pirâmide alimentar. Então, essa coisa... Hoje é um prato alimentar onde a base é o exercício físico e leite derivados foi excluído desse conceito. Os homens, eles estão, infelizmente, tendo muitos problemas de infertilidade, muitos problemas de ginecomastia, de falta de interesse sexual. A maioria dos homens que tomam muito leite e comem derivados, eles são ditos intelectuais. Quer dizer que o intelectual não tem desejo sexual. E isso, infelizmente, acaba acontecendo e você vivencia e você não percebe que você está caindo nesse drama. Por quê? Mas eu gosto. Sim! Tudo que vicia, que faz você aumentar a dose, é uma droga. A própria Paloma tem um marido que come muito derivado. Isso é muito ruim, né? Porque nós sabemos do milagres, a gente sabe da verdade. E quando a gente sabe da verdade, é pior, né? Porque você fica assistindo de camarote, as pessoas se matarem. Isso é muito ruim. Marido, nunca mais leite. Nunca mais. Isso, Paloma. E aí, ele vai vir com uma dúvida que, na verdade, a gente também vê essa dúvida recorrente nas suas redes sociais. Por exemplo, ele é muito alto, então ele vai falar assim pra mim, Paloma, e o cálcio? O leite não é importante por causa do cálcio? Como que a gente pode substituir na alimentação? É, olha, o errado sempre faz umas perguntinhas que ele não segue isso, né? Na verdade, as pessoas que comem leite e derivados, elas não comem porque Ai, tô pensando no meu cálcio. Elas comem porque é gostoso mesmo. Mas, vamos ver se vocês conseguem entender. O cálcio que a vaca adquire pra ir pro leite dela vem do mato, vem do verde, né? Vem da grama, vem do alimento verde. Quando a gente adquire o cálcio do verde, do mato, esse cálcio vem com um componente de mineral chamado magnésio. Eu sempre tento ensinar assim, o cálcio, quando a gente come, ele vai pro sangue. E o cálcio no sangue, ele é um péssimo aluno. Ele gosta de ficar ali no sangue, ele não quer ir pro osso. Porque o lugar do cálcio é no osso, né? Cálcio, você tem que ir pro osso. Mas o cálcio não. Ele fala, não, eu gosto tanto de ficar aqui no pátio, eu gosto tanto de ficar aqui no sangue. Eu não quero ir pro osso. Porque o osso é a sala de aula, ele vai ficar fechadinho. Então, pro cálcio sair do sangue e ir pro osso, ele precisa de um espertor de escola, que seria o magnésio. Então, pro cálcio sair do sangue e ir pro osso, magnésio presente. Por isso que eu reponho muito magnésio, 200mg, que é lado, pras pessoas terem esse espertor que vai levar o cálcio pro osso. Quando o cálcio chega no osso, na sala de aula, o cálcio, de novo, quer voltar pro sangue. Mas aí a gente coloca quem? A vitamina D3. A vitamina D3, ela é a professora que fala, não, querida, você vai continuar no osso, na sala de aula. Então, quando a gente tem esses três componentes, pronto. Você não tem problemas de osteoporose e osteopenia. Quando que a gente consegue, de uma forma natural, ter o cálcio, o magnésio e a vitamina D3? Quando você está adquirindo isso via alimentos verdes. Todas as verduras, elas possuem muito cálcio. As frutas e as verduras também têm menor quantidade. Mas basta comê-las e se expor à luz do sol. Como eu cuido de pele, não gosto de sol, porque o sol, em termos, né? Sol radiano na minha pele, ele envelhece, ele dá mancha, ele predispõe ao câncer. O que eu faço? Eu prescrevo, eu indico o uso de vitamina D3 via oral. Então, a gente compra, ele pronto, perfeito. Tomo zinco 25mg quelado, magnésio 200mg quelado e 5 unidades internacionais de vitamina D3 por dia. Feito isso, gente, nenhum problema com o osso, ele vai ter muita vitalidade. A maior demonstração, gente, isso é ciência. As pessoas que sempre comeram leite de derivados crus, desde a infância, elas desenvolvem osteoporose e osteopenia. Por isso que os orientais, no Japão, eles não têm esse problema de osteoporose e osteopenia. Porque eles não comem, não está incluído na alimentação deles o alimento branco, né? O leite. E eles adquirem de onde esse cálcio? Do gergelim, das algas, que pro japonês a alga é a nossa couve, a nossa verdura verde, e dos peixes. Não tem segredo, tem saber. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri